Música Entra no ar o JMJ desta semana. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo em preparação para a Jornada Mundial da Juventude em Rio 2013 e a movimentação das cidades por onde a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora estão passando. Então vamos conhecer as cidades por onde os símbolos da Jornada Mundial da Juventude irão passar. Então fique ligado no mapa. A Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora permanecem sendo celebrados pela Juventude do Estado do Acre, na Diocese de Rio Branco, e são festejados até o dia 27, quando chegam à Diocese de Cruzeiro do Sul, e ficam até o dia 31, fechando o mês de agosto. Neste mesmo dia, os símbolos seguem sua viagem. Hoje no JMJ temos a presença do Talmos, ele que faz parte do Centro Mais Nasciano, aqui de Belém do Pará, e junto com uma equipe dos folclores, está indo participar do GenFest na Hungria. Isso mesmo, isso mesmo. A gente está embarcando no próximo final de semana para o GenFest. Para começar, né? O Centro Mais Nasciano. Então, o Centro Mais é um local, que fica ali no Oliveira Belo, que pretende formar jovens de todas as formas, espiritualmente, intelectualmente, e preparar eles para a sociedade de uma forma que eles tenham uma base espiritual muito forte. Você falou da espiritualidade nasciana, e os chocolares têm uma outra espiritualidade. E você vai estar indo participar do Encontro dos Chocolares na Hungria? Isso, isso também é um ponto muito interessante, porque eu faço parte da espiritualidade nasciana, mas estou indo para o GenFest, como o Jovem por um Mundo Unido, que é um movimento que são jovens de várias religiões, do Budismo, jovens muçulmanos, mas que tem esse anseio de construir um mundo unido também. Cristo, né? Propagou a paz, o amor, né? A gente vai estar separando esse amor que Cristo está pregando por nós, né? É, porque é separar por religiões, né? E para as pessoas conhecerem, o que é o GenFest? Bom, o GenFest é um encontro que acontece periodicamente e pretende formar, encontrar jovens que têm o desejo de construir um mundo unido. Ele é organizado pelo movimento dos Focolares, mas não só esses jovens podem participar. Todos os jovens do mundo estão convidados, junto com o movimento dos Focolares, a construir um mundo unido também. O GenFest esse ano vai ser 31, 1 e 2 de setembro. Isso, 31 de agosto e 1 e 2 de setembro. Quem pode participar desse encontro? Qualquer jovem, a partir de 16 anos, ainda pode se inscrever, só ir lá para a Hungria e fazer a inscrição lá, lá em Budapeste. Mas qualquer jovem, a partir de 16 anos, pode se inscrever. Vai ter dificuldade aí, né, de ir lá para a Hungria, estamos em cima já, mas eu sei que os Focolares estão organizando aqui em Belém, mais precisamente em Benevige, no Centro de Mariápolis, um momento também em comunhão com a Hungria, né? Isso, para os jovens que não puderem ir lá para Budapeste conosco, no Centro Mariápolis Glória vai estar tendo também um encontro que vai estar em sintonia com o GenFest lá em Budapeste. Você pode estar até perguntando, né, o JMJ falando do GenFest, são jovens, o jovem do mundo todo congrega por uma coisa só, que é Cristo, é o amor. Vocês com certeza lá na Hungria também estarão se organizando para o ano no JMJ Rio 2013, estarem também no Rio de Janeiro, né? Certamente, no final do GenFest, os organizadores do evento vão fazer um convite a todos os jovens que estiverem no GenFest a participarem da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, no próximo ano. Vai ter um momento especial dentro do GenFest para falar sobre isso? Bom, eu acredito que dentro dos jovens esse já é um assunto permanente, né, os jovens que vão, mas no final do evento vai ter um convite especial para esses jovens. E quem não for ou não puder, de repente, ir lá para o Centro Mariápolis, eu sei que tem um site que estará transmitindo também ao vivo toda a programação. Isso mesmo, www.genfest.org. Lá vão ter as transmissões ao vivo dos principais eventos do GenFest. Então, é só ficar ligado aí em casa que vai poder assistir tudo junto com a gente. www.genfest.org. Vai estar transmitindo em português. Isso, vai ter transmissões em português, eu acho que em inglês e húngaro. Aí você pode assistir, acessar o site lá e assistir também todo este encontro aí. A partir da próxima terça-feira, dia 28, começam as inscrições para a 28ª Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho de 2013, com presença do Papa Bento XVI. A Jornada do Rio deve reunir mais de 2 milhões e meio de jovens de todo o mundo. As informações para o cadastro estão disponíveis no Manual do Peregrino, que pode ser encontrado no site oficial da JMJ. Anote o endereço www.rio2013.com. As inscrições para a JMJ serão realizadas exclusivamente online. E agora em nossos estúdios está a Andréia, ela que também está indo para o Genfest, que vai acontecer na Hungria, mas diferentemente do Talmos, ela faz parte dos movimentos folculares do grupo mais restrito, podemos dizer assim, que é o Gen Feminino, que é um grupo dentro dos folculares que trabalha com jovens do sexo feminino. Isso, também. Nós somos a geração nova do movimento dos folculares, somos chamados de Gen. E tem o masculino e o feminino que trabalham paralelos, não é isso? Isso, trabalhamos, algumas atividades trabalhamos juntos, mas tem a parte feminina e a parte masculina. Aqui em Belém, a realidade do Pará, você tem uma ideia de como o Gen feminino, o Gen do modo geral, participante, quantos integrantes tem? Olha, na parte feminina nós somos em média 25 meninas e dos meninos são uns 10 meninos, mais ou menos, que são da geração nova. E tem também um outro segmento, que são os jovens do mundo unido, que também participam, tanto os meninos quanto as meninas. Quem, de repente, quiser participar do Gen? Qualquer pessoa pode participar? Nós temos nossos encontros, tivemos esse ano um encontro de carnaval, temos as Mariápolis, também podem participar. E depois do encontro, a gente pode também entrar em contato e podem participar, com certeza. E falando do Genfest, qual a expectativa sua para estar lá na Hungria esse ano? Ah, muito grande. A gente vem sonhando isso há três anos e a gente está numa euforia, na verdade, com tantos dias, para que a gente aproveite esse momento, porque é realmente um momento único da nossa vida. Um encontro com vários jovens do mundo inteiro, de várias culturas, várias religiões, em que a gente pode também confraternizar, dividir atividades, empenhos, tudo pelo mundo unido. Ver que, com certeza, a fraternidade, o mundo unido já é possível. Compartilhar essas experiências. Eu sei que, há 12 anos atrás, o Genfest foi dentro, podemos dizer assim, da Jornada Mundial da Juventude. Então, esse ano está sendo separado, mas com certeza, para o ano, o Movimento de Focolares, o Gen, vai estar presente no Rio. Isso. A gente também vai ser uma parte do Genfest desse ano, a preparação para a Jornada Mundial da Juventude. A gente vai ter um momento também para estar enfatizando, que a gente quer convidar também esses jovens do mundo inteiro para estarem com a gente para o ano no Rio, para participar da Jornada Mundial da Juventude. Quanto ao tema desse ano do Genfest? O tema desse ano do Genfest é a Let's Breeding, vamos construir pontes. Exatamente esse é o nosso objetivo do Genfest, que é construir pontes com todas as culturas, principalmente com várias religiões, porque não irão só os jovens cristãos, mas também budistas, muçulmanos. A gente quer realmente afinar essas diferenças e, com certeza, mostrar para o mundo todo que a fraternidade é possível, que a gente pode estar construindo o mundo com diferentes culturas, mas também com uma coisa em comum, que é a descoberta que Deus é amor. Eu sei que logo após o Genfest, vão ser três dias lá na Hungria, mas um grupo também de jovens não vem embora para o Brasil. Vai a Roma estudar, se aperfeiçoar. Qual a importância para você dessa formação, desse embasamento em Roma? Nós também vamos ter a escola de formação, depois do Genfest, passaremos uma semana em Roma. E é muito importante, porque é um momento que também a gente reflete, troca ideias com esses jovens do mundo inteiro, a respeito do ideal, do movimento dos folclores. E a gente pode compartilhar também as nossas atividades aqui, não só em Belém, mas também na região norte, com o Brasil todo e com o resto do mundo. Obrigado, André. E lembrando você que não vai poder estar na Hungria, mas pode acessar o site dos folclores, que é www.genfest.org. Lá você vai ter mais informações. E para você que é da região metropolitana de Belém, ou aqui próximo a Belém, em Mariápolis, no município de Benenvides, também vai estar acontecendo paralelamente um encontro. E você pode participar. Galera, o JMJ de hoje vai ficando por aqui. Você pode ajudar a fazer este programa. Envie um e-mail para nós e divulgue o que o seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E se você quer rever o programa, é só acessar o nosso site, www.fundacionazaré.com.br. E não se esqueça que dia 28 começam as inscrições para a JMJ Rio 2013. Quero te ver lá, hein? Semana que vem nos encontramos em mais um JMJ aqui na Rede Nazaré de Televisão. Fui! Música 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 O que é isso?